Fala aqui pra mim, você já comeu pitaia? Não conhece? Essa fruta aqui ó, que aparece na imagem, é uma fruta nativa da América Central. A gente experimentou ela ontem aqui na redação, nossa equipe foi lá gravar uma reportagem e trouxe uma pra gente experimentar. Eu achei a consistência parecida com o kiwi, porque por dentro ela tem aqueles grãozinhos parece o kiwi. Mas muita gente achou diferente, enfim, gosto é cada um, né? Mas a novidade que a gente tem é a seguinte, já que Tangará tem essa característica de ter pequenas propriedades rurais, né? A agricultura familiar, a Empaer quer incentivar a produção dessa fruta aqui ó, na nossa cidade, por meio da agricultura familiar. O dia foi de orientações e muito aprendizado no campo experimental e de produção de Tangará da Serra. Pesquisadores e nutricionistas da empresa matogrossense de pesquisa, assistência e extensão rural, a Empaer, deram orientações sobre o plantio e cultivo do café, mandioca, banana e pitaia. Esses eventos de informação e tecnologia, ele está levando ao produtor o grande conhecimento da melhor tecnologia que ele pode estar colocando na propriedade dele, nessas culturas, para uma melhor produção, produtividade, melhorar a propriedade dele, a qualidade de vida da família. E um dos objetivos do dia de campo é incentivar a cultura da pitaia aqui na região de Tangará, dando uma oportunidade econômica para os produtores da agricultura familiar. Conhecida como a fruta do dragão, a pitaia tem ação antioxidante, anti-inflamatória e até ajuda a emagrecer, já que tem baixo valor calórico. A pitaia vai estar sendo divulgada no primeiro momento, é para levar para a sociedade conhecer, conhecer a cultura, né? E a partir do conhecimento ela vai ser divulgada e vai ser, automaticamente vai começar a ser produzida e inserida no mercado. Para o secretário estadual de agricultura familiar, esse tipo de encontro pode fazer com que melhore o rendimento financeiro das famílias que já tem bom desempenho no campo. A gente precisa primeiramente fortalecer e dar condição para aquelas pessoas que já tem uma vocação, já tem experimento, já estão produzindo há algum tempo, no sentido que a gente possa alavancar e produzir mais. A pitaia é algo novo, né? Que também a gente não pode deixar de abrir mão, porque ela agrega bastante valor. Olha, se você é produtor rural, se interessou nessa fruta aí, ó, a Empaer tem um material impresso muito bom com orientações de cultivo. Mais para frente, inclusive, disseram que vão ter, vai ter a distribuição dessas mudas, porque ainda está em fase de produção lá, né, na Embrapa. Então, se você se interessa nessa fruta, procure o escritório da Empaer ou então ligue no 33261819, o telefone está na tela, ou até pode ir lá no campo experimental que fica na estrada do aeroporto. Lá tem essas frutas aqui, é de lá essas imagens, nossa equipe fez ontem ainda. E os técnicos da Empaer estão à disposição para orientar os produtores que se interessam nessa fruta. Valeu!